Oi pra todo mundo que nos acompanha, não posso deixar de comentar, não poderia ser diferente a notícia que foi pauta na sexta-feira, durante a sexta-feira, ao longo da quinta-feira e deve ainda ser pauta por algum tempo, que foi o anúncio, a revelação do governador Eduardo Leite de que ele é gay. Leite nunca havia tratado publicamente sobre esse tema e acaba, então, fazendo esse movimento num momento bastante delicado. O governador ganha cada vez mais projeção nacional, isso porque vai disputar as prévias do PSDB para ser o candidato tucano à presidência da República, tem como principal adversário o governador de São Paulo, João Dória, em prévias marcadas para o dia 21. A orientação sexual do governador Eduardo Leite já havia sido explorada em campanhas anteriores e em outros episódios, de formas indiretas, totalmente toscas e machistas. Leite, então, se antecipa a um movimento e a uma artilharia que certamente virá e será ampliada. Em tempos tão sombrios, em que as redes sociais se tornaram tribunais, em que as questões envolvendo comportamento se tornaram bandeiras políticas, em que não há tolerância, o posicionamento e a revelação do governador Eduardo Leite precisa ser saudada. Ele precisou de muita coragem, independentemente das questões políticas, para se manifestar. E, definitivamente, Leite deu exemplo de coragem, de liberdade e de empatia.